Ok, voltando, voltando, já tem outra pessoa aqui participando comigo, além de toda, pessoal do WhatsApp também, que eu não estou abrindo o WhatsApp agora, Elza Pacheco. Elza Pacheco, Elza, tu tem que sair da toca, mulher, e vir aqui no programa. É uma das pessoas que, junto com a doutora Inês, que mais se preocupou pelas crianças da rua. E como eu já debati com a Elza, lá na Rádio Terezópolis, eu e Elza Pacheco debatendo, fazendo o programa debate, lutando e brigando por Terezópolis. Ela botou aqui, sabe as palavras, que Deus abençoe, que Deus abençoe sempre mais, pastora Gabriela. Obrigada. O mundo está precisando dessa paz, que excede o entendimento, que só Cristo nos concede. Deus seja louvado. A Elza é, eu não sei hoje qual é a igreja, Elza, me diz a igreja que você está indo. Grande amiga minha. Que coisa linda, obrigada, Elza. Trabalhou muito pelas crianças em Terezópolis, agora está intocada por causa do Covid. Ela está com medo de sair por causa do Covid. E está aqui parabenizando e mandando... Ah, obrigada, Elza. Dizendo que Deus seja louvado para você. Mas eu queria saber aonde entra, num momento desse, pastora, a igreja, nesse momento tão difícil, Dia das Mães. Eu acho que entra com a questão do acolhimento, né? Eu costumo dizer assim, que a igreja, ela não é uma instituição para ficar fechada lá dentro, mas é uma instituição para ir para fora, para acolher as pessoas nesse momento, para trazer uma palavra de inclusão, para trazer uma palavra de comunhão. Qual é a maior dificuldade do ser humano? Se sentir sozinho. Porque nós fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados para ter relacionamento uns com os outros. E nesse papel, nesse momento, a igreja entra como um papel fundamental de unir aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados, aqueles que precisam de um abraço, de uma palavra de carinho, de uma palavra de motivação, de uma palavra de fé. Daqueles que precisam que muitas vezes você segure em cada braço, porque a pessoa já está tão cansada que ela não consegue mais acreditar. Esse é o papel da igreja. Não só de uma forma espiritual, mas eu creio também de uma forma social. Ajudando aqueles que hoje não estão com condições financeiras. Ajudando aqueles que precisam, nesse momento, de uma ajuda. Então, eu acho que é fundamental. Porque a gente consegue, ali naquela comunidade de fé, sair para incluir aquele que se sente isolado, para aquele que se sente a parte do muro, a parte da comunhão, aquele que se sente retirado, aquele que não tem forças. Então, eu acho que nesse momento, isso é fundamental. Quando ela funciona da forma como ela deve funcionar. Porque esse é o papel da igreja. Ajudar a sociedade nessa distribuição de amor, nessa distribuição de comunhão, nessa distribuição de propósito. Entender que a pessoa, ela pode ter um propósito, ela pode recomeçar, ela pode levantar das cinzas. Dar essa mão. Dar esse sentido. Vamos sair do chão? Eu estou aqui para te ajudar, para te dar a mão. Independente do que você fez, independente do que você está sentindo, independente do que você está pensando. Eu estou aqui só para ser essa mão, essa mão que você precisa agora. Porque depois, lá na frente, você vai se tornar essa mão para alguém. Mas agora eu vou te dar essa mão. Eu acho que esse é o papel fundamental da igreja. Eu acho que a igreja, no todo, esses novos pastores, e que eu incluo você nessa, novos que eu digo, de uns anos para cá. Essa nova geração, né? Uma nova geração de pastores. Eles estão vendo a coisa de uma maneira diferente. a igreja, sendo muito mais espirituais do que igreja. Porque antes tinha, a gente pegou aqui no Brasil, um momento muito difícil de briga de igreja. Isso foi uma bobagem enorme. Isso tudo está acabando. Isso está fazendo com que exista hoje uma integração maior entre as pessoas de Deus. As pessoas que conduzem os rebanhos, independente da religião. Com certeza. A Elza está me respondendo aqui. Primeira Igreja Batista. A Elza está na Primeira Igreja Batista. Eulina Lopes. Estou amando... Eu fui criada na Igreja Batista. Desde pequena. Aqui, é. Pastor Sérgio, né? Na minha época, era pastora Emiron, que já faleceu. Já faleceu, né? Já faleceu. Mas eu fui da época do pastor Emiron. Eulina Lopes. Estou amando essa conversa com a pastora Gabriela. Deus abençoe. Ah, obrigada. Lia Queiroz da Graça. Eu gosto quando ela vai ao seu programa. Que bonitinha. Você conhece a Lia? Não. Não. A Lia Espírita. Ela é da Casa Espírita Nosso Lar. Obrigada, Lia. Lá em Arábia, que aliás, faz um trabalho maravilhoso de caridade na Casa Espírita Nosso Lar. Meu Deus, como eles ajudam lá. Que trabalho eles fazem, né Lia? Isso, como faz diferença na vida das pessoas, né? Neste momento, então, o trabalho que vocês estão fazendo lá na tua igreja, né? Aquela de cesta básica. E tanta coisa que está acontecendo. O Terezopolitano, ele tem isso. Quando se precisa, ele só corre. Né? A Lia aí que está respondendo, gente. A Lia está exercendo o amor de Deus fazendo essa missão, né? Ela está, através desse dom dela de ajudar as pessoas, ela está mostrando Deus na vida das pessoas. Continua firme e forte, Lia. Ah, sim, com certeza. Firme e forte. Aliás, hoje é dia, hoje é aniversário de Valdaí Queiroz, que é irmão da Lia. Aniversário de Valdaí Queiroz hoje. Valdaí, um abraço. Saudade de você, teu livro está aqui comigo, hein? Já comecei a ler, só que eu parei, deixei aqui. Todo dia eu leio um pouquinho. Mas aquilo dá para ler rápido, né? Pastora, então, esse momento das igrejas, que é um momento tão difícil que a gente está vivendo. Hoje, por exemplo, nós tivemos aí, lá no Rio de Janeiro, uma tragédia, onde morreram 25 pessoas numa troca de tiros com a polícia. Por que essas coisas acontecem? O que há com o coração da gente? Será que o ódio é tão grande hoje, dentro do Facebook, o ódio é muito grande? É uma questão tão profunda, né? Quando a gente fala, essa não é o quê? A ausência de Deus, a ausência de Deus, na vida das pessoas, faz com que as pessoas se tornem distantes do propósito, do processo. Quando não tem Deus, se Deus é amor, entra o quê? O ódio. Porque o contrário do amor é o quê? O ódio. E a ausência de quem Deus é na nossa vida, da definição da nossa identidade, faz com que o homem exerça o pior de si. Porque o homem, sem a sua fé, sem a sua crença, sem a esperança, é o quê? Nada. E aí, muitas vezes, ele vai desenvolver através das tragédias da vida dele. Vamos lá. Como é que foi a história da vida desses bandidos que fizeram isso? O que eles cresceram recebendo? A gente só dá aquilo que a gente recebe, Elio. E se eles receberam ódio, deixaram esse ódio crescer e não fizeram propósito para mudar, eles vão ser pessoas que não têm consciência, que não têm amor ao próximo, que não têm o valor à vida e vão reproduzir isso. Não significa que uma pessoa que cresceu num lar assim, que cresceu num ambiente assim, ela precisa, vai ser assim para sempre. Sim, do nome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu conheci assim, você sempre fica assim. Eu não sou assim, eu só tenho um nome assim. Mas não significa isso. Eu posso mudar a minha história, mas se eu não desejo mudar ela, eu não me esforço para mudar ela e vou contra a natureza do ambiente que eu cresci, o que vai acontecer comigo? Eu vou reproduzir ódio, eu vou reproduzir violência, eu vou reproduzir tristeza, porque dentro de mim é essa essência que reina, é essa essência que domina. E eu vou reproduzir aquilo que está dentro de mim. A Bíblia fala que o que contamina o homem é aquilo que sai, né? Aquilo que sai do homem. E aí a gente vê muitas vezes essas coisas, essas coisas malignas acontecendo, o mal sobrevindo, o ódio sobrevindo. Por quê? Porque essas pessoas não optaram por viver um processo diferente. Elas, não, eu não posso, eu sou assim, eu não tenho como mudar, eu estou nesse mundo mesmo. E aí elas perdem o valor da vida, elas perdem o valor ao próximo, elas perdem a essência de tudo, que é a gente viver nessa terra de uma forma feliz, de uma forma amena, de uma forma sábia, fazer o melhor. Mesmo que muitas vezes a gente queira fazer e não consiga fazer tudo, porque todos nós temos nossos momentos quando a gente não pode dizer que a gente já não amanheceu irado, chateado, com raiva, com ódio. Mas um ódio que não vai nos dominar, um ódio que eu vou levar, eu vou rejeitar ele, eu vou conseguir seguir sem ele. Mas todos nós passamos por esses sentimentos na nossa vida, na nossa semana, por problemas que a gente passa. Quem de nós já não passou algo, muitas vezes errado pela cabeça, poxa, fulano, não aguento mais fulano me fazendo isso, me fazendo essa injustiça. Meu Deus, que seria melhor se fulano não existisse, não é verdade? Passa pela cabeça, muitas vezes isso na vida de uma pessoa, mas passa, não é uma coisa que eu desejo. Passa no momento de dificuldade, passa no momento onde eu estou sendo apertado, onde eu estou sendo pensado, mas a minha essência não é essa. E aí eu não vou agir assim, porque o que me domina é o amor, não é o ódio. Agora, com essas pessoas é o contrário, o que domina essas pessoas? É a frieza, a perda da humanidade. O que eu vejo com essas pessoas é a perda da humanidade. Quando eu perco a minha humanidade, eu perco a minha essência. E tem pessoas que não vão conseguir se recuperar. Existe sim, eu creio que sim. Por quê? Não porque elas não possam. Porque eu creio que existe chance e recomeço para todo mundo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que qualquer pessoa que decida mudar a sua vida pode mudar. Mas existe uma decisão de mentalidade. Não é fácil? Não é fácil. A gente vê pessoas que são usuárias de droga. Como que é difícil você ver uma pessoa que é usuária de droga e quer se livrar? Como que é difícil ela conseguir se livrar, não é? Porque é algo que já está o quê? Impregnado nela. Já está na corrente. Agora, quantos casos a gente vê de pessoas que conseguem se libertar disso? Mas por quê? Porque ela entendeu que ela dava mais valor à vida do que aquilo que estava consumindo ela. Por isso eu creio que uma pessoa que vive nesse mundo pode ser restaurada sim. Quando ela entende o valor da vida. Quando ela entende que é muito mais do que aquilo que ela tem vivido. Quando ela entende que existe uma chance de recuperação para ela. Eu creio sim que pode ser mudada. Agora, existem pessoas que não conseguem ter essa força. Não conseguem acreditar que isso pode acontecer. E já entregaram. Sabe aquelas pessoas que já entregaram os pontos? Vai ser assim. Eu não quero mudar. Eu me aceito desse jeito. É isso que eu quero. E aí? Não vai ter mudança. Eu vim aqui para o WhatsApp. Jamais não vai dar tempo. Agora eu pulei para o WhatsApp. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo agradecendo a sua participação aqui. Ah, obrigada, gente. Lá do Caleme tem a Marilene. Tem a Marcela aqui da Reta. Tem meu amigo lá do Comari, meu irmão Tico lá do Comari. Quem está aqui também comigo é o Azaf, que é filho do pastor Daniel e da pastora Carla. Também está aqui comigo o Azaf. Ah, que legal. Aliás, o Azaf está me mandando até um trabalho aqui. Pastora, é o seguinte. Aqui na Câmara 2, é quando a gente vai encerrar o programa. Eu preciso, pastora, que você deixe uma mensagem para aquela mãe que não vai ter seu filho no domingo, porque seu filho está preso, cometeu um crime e está preso. E esse coração vai doer muito no domingo. Para aquele filho que não vai ter a mãe no domingo, porque a sua mãe já foi, já não está mais aqui. Enfim, dia das mães. A Câmara 2 é sua e a população de Terezópolis quer te ouvir. Como dizer para essas pessoas como passar o dia de domingo? A melhor forma que eu vejo, porque muitas vezes a gente não tem como suprir, ou palavras não tem como definir o que você vai fazer da sua vida. Mas uma coisa, eu sei. Se encha desse amor de Deus. Se encha da presença de Deus. Se encha do consolo de Deus. Porque a única pessoa que pode trazer o consolo nesse momento que a gente precisa, no momento de dor, no momento de aperto, é a presença de Deus. O amor de Deus, ele vem para trazer um abraço. E talvez você precise desse abraço nesse domingo. Só a presença de Deus pode trazer esse abraço para a sua vida. Não deixe que a esperança morra no seu coração. A esperança de viver dias melhores. A esperança de viver um novo amanhã. A esperança de poder recomeçar. A esperança de ver seu filho saindo da cadeia. A esperança de saber para aqueles que já perderam os filhos. Que um dia você vai encontrar com seu filho de novo. E deixe que isso seja o seu consolo. Que o amor de Deus possa preencher você. E trazer nesse momento tudo aquilo que o seu coração necessita. E que as palavras, às vezes, não vão conseguir definir. Porque eu aqui, o Elio, nós somos humanos. Nós somos falhas. E muitas vezes qualquer palavra que a gente diga, vai poder dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Com certeza. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei alguém que sabe o que você está passando. E essa pessoa pode te dar tudo aquilo que você precisa. Por hoje, para encerrar aqui, eu quero que você receba o meu carinho. Se eu pudesse estar perto de você agora, o meu abraço. A minha oração. Mas recebe aí a minha empatia. De poder entender que a sua dor é difícil, sim. Mas, da mesma forma que eu tenho esse consolo sobre mim, eu declaro que você também vai conseguir receber o seu consolo. E vai poder ter toda a lágrima do seu olho enxugada. Ok? Um abraço para você, Teresópolis. Muito obrigado a você que me acompanhou durante toda essa semana. Muito obrigado a você que vai estar comigo na semana que vem. Pessoal do Facebook, pessoal do Zap, pessoal das redes sociais no geral, Instagram, YouTube, mais tarde. Muito obrigado a todos vocês. Não foi uma semana fácil, como a semana que vem também não vai ser. Essa semana foi uma semana trágica. E chegou o Dia das Mães. Eu quero desejar a todas vocês aí um ótimo dia. Apesar de tudo, a gente está aqui. Nós ainda estamos aqui. Então, o que a gente precisa é muito amor no coração, muito Deus. Talvez você não tenha seu filho, talvez você não tenha sua mãe. Mas nós estamos aqui. E um dia nós estaremos todos juntos com toda certeza. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo sempre. Para você que está me vendo hoje, vai me ver mais tarde, um bom final de semana, um ótimo Dia das Mães. Para você que está me vendo na reprise de segunda-feira, muito obrigado. Me acompanhe durante toda essa semana que vem muita coisa boa por aí. Teremos uma grande semana. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.